C.D. Saveiro Cross do Jonas, volume 1 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 C.D. Saveiro Cross do Jonas 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 Saveiro Cross do Jonas, Santa Teresinha, Santa Catarina CD Saveiro Cross do Jonas Saveiro Cross do Jonas Maybe the sun will shine deep in my heart And maybe I'll fly when the skies are torn apart I can't believe the strength in me to keep going on Love you keep so tenderly I know we belong DJ RJSC, o número 1 do som automotivo Oh, 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 forever Oh, 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 oh Saveiro Cross do Jonas, Santa Teresinha, Santa Catarina CD Saveiro Cross do Jonas, volume 1 It's a winter night, the sound of this goodbye The moon is in the sky, shining by your eyes This is my winter night, you're really hot like me I hope that you want to come with me Tonight is very calm, I'm like a waterfall You make me lost, come true Oh, 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 oh My world is far away, you're far the only way I'm looking for you every day This is the winter night This is the love forever, you're by my side This is the winter night This is the love forever, you're by my side Na, 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 na This is the love forever, you're by my side Aqui bate forte e espanca Coringa Pledge 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 Saraveiro Cross do Jonas Volume 1 Volume 1 Sraveiro Cross Dura 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 Eu te vejo que é esquerda Eu te vejo que é esquerda Eu te vejo que é esquerda DJ RJSC, o número 1 do som automotivo 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 Saaveiro Cross do Jonas, Santa Teresinha, Santa Catarina CD Saaveiro Cross do Jonas, volume 1 O que eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos faz, nós falamos assim Não funcionou com o tempo e eu me rompizo Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou com o tempo e eu me rompizo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se comprou mais Não vai estar agora se não fosse saudade Não pode nada, eu me rompizo Eu não queria o tempo e eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos faz, nós falamos assim Não funcionou com o tempo e eu me rompizo Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou com o tempo e eu me rompizo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei É que eu me rompizo Eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei A lua quando brilha falo de amor A lua quando brilha falo de amor E hoje engato desse chote, sinto teu calor Esse é o Lua Gomes A noite acordada, sonho com você Eu sou de casa e fico perturbado Segura o que fazer E tento sair desta rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina Pou, 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 conquistar teu coração E tento sair desta rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina Pou, 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 conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou colocar aqui o orelha do sertão E canto chato pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom CD Saveiro Cross do Jonas Pou, 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 pou Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que, que, que clava As mina de BH As que tá cavalgada Tá cavalgada, tá cavalgada Tá cavalgada, tá cavalgada Da cavalgada, tá cavalgada Calma, cacau, tá cavalgada Caralho, vai Que pelo fim e os de saída Desce também chegou Vé, as de saída descer Tá mais jovem A de short já vai jogar A de saída vai descer A de short já vai jogar Vai! E você que não joga pioneira 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 DJ RJSC Se montar, nós vai lá pegar de novo Vai lá de novo E aí Nh' quente tanto Yeh Shik ChNO E aí Louca Saveiro Cross do Jonas Santa Terezinha, Santa Catarina CD Saveiro Cross do Jonas Volume 1 Não é minha, culpa das putas As que senta, as que chuta Falas pra mim, não esquecerá Não me importar, odeio Não me importar, odeio Culpa da minha, culpa das putas Não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Módulos Sound Digital Alto-Falantes Tuxon Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Falas pra mim, não esquecerá, cada uma se chuta Não pensa que eu vou cair na tua lábia não E se julgue, se julgar Senta pra outra penda, rogade o seu banho não Vai, senta aí, vai lá Vai, senta aí, vai lá Eu vou masiguesente, não vou me apigar Tenho ali de aliança, não posso não curar Tenho ali de aliança, não posso não curar Tenho ali de aliança, não posso não curar Peça, peça, peça que eu vou cair na tua lábia não E se julgue, se julgar Cuidado daqueles que desacreditaram no bebê Eu do bebê, bebê, bebê está Só mande ela, pô Diretamente é Módulos Sound Digital Sound Digital Alto-falantes Tuxong Música 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 Daí fica, que? Tença aqui, uma grim face mais, pois todas essas novinha Tença aqui, uma grim face mais, pois todas essas novinha TANIMI SHERAKIN CARARIO TANIMI SHERAKIN 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 5 horas da manhã voltando muito louco com ela falei ai novia agora é minha hora é seu momento ta bom aí eu fui e pelo que é só pra tocar se brotar na minha base nós dai fute 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 se brotar na minha base nós dai fute se brotar na minha base nós dai fute fute SAVEIRO CROSS DO JONAS Santa Terezinha Santa Catarina FUTU 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 A qualidade convertida em ondas sonoras Coringa DJ 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 A qualidadeMer jacket Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu fiz Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Aqui bate forte e espanca Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria soltando Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso brilho Em cada sombra de verão No toque dos seus elevadores Você vai ser Opa, 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 o escuro Tchau, tchau. Concorrência, escuta e para pra ouvir Coringa DJ. Mantenha a calma, eu vou botar, 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 bem devagarinho, mas nunca me lia pra não terminar. Mantenha a calma, eu vou botar, bem devagarinho, mas nunca me lia pra não terminar. Mantenha a calma, eu vou botar, bem devagarinho, mas nunca me lia pra não terminar. Mantenha a calma, eu vou botar, bem devagarinho, mas nunca me lia pra não terminar. Saveiro Cross do Jonas, Santa Teresinha, Santa Catarina CD Saveiro Cross do Jonas Cê dorme com o que finge mundo menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, prega suas coisas aihara Hoje cê dorme com o que finge mundo menos aqui em casa Cê gosta tanto de rua, prega suas coisas aihara Hoje cê dorme com o que finge mundo menos aqui em casa Tô caminhando com a cena que tem quase que ir a piscina que cê fala É OLP, um boco do bico do chão Hoje eu vou arregaçar essa cidade Hoje eu tirei por causa e piada, vai em coma Toma e piada, a noite inteira e vai vai Hoje eu quero chutar, não toma muita cerveja Hoje eu quero piada Hoje eu tirei por causa e piada, vai em coma DJ RJSC Hoje eu tô com dor aqui, acaba não, acaba sim, vai sim, vai sim Quando eu chegar no fogo, a poeira vai subir Safoneiro vai gritar, qualquer um que não balança A tréia vai balançar, as mocinhas pelos planos vão começar a avançar O vovó vem banhozinho, meu daria não faz Eu que não sou nada boa, puxo logo lá pra trás Enquanto o dia suor, e ele não vira pó Pode amanhecer no dia, vai ver no pé do vovó Se eu tirei por causa e piada, vai Mas fala só pena, não sei, vai vai Hoje eu tô com dor aqui, acaba não, acaba sim, vai sim, vai sim Eoping banhozinho Es va trar E aí E aí Tenta E aí E aí E aí E aí Saaveiro Cross do Jonas Santa Terezinha, Santa Catarina Saaveiro Cross do Jonas Santa Terezinha, Santa Catarina Você não vai me esquecer Você vai beber Então acaba com a saudade Acabas na vacidade Você não vai me esquecer Aí eu vou sorrir e você vai sofrer A qualidade convertida em ondas sonoras Coringa DJ Aí eu vou sorrir e você vai sofrer Aí eu vou sorrir e você vai sofrer Você vai beber Então acaba com a saudade Acabas na vacidade Mas você não vai me esquecer Aí eu vou sorrir e você vai sofrer Saaveiro Cross do Jonas Santa Terezinha, Santa Catarina Ela é maluqueira e disse eu tenho medo Faz mais estrago que a magulera CD Saaveiro Cross do Jonas Quem faz final de fumaça Pra eu avançar Em cima do seu couro Solto de adrenalina Mas seu vizinho é na tona Essa pessoa cocina Ela vai embora Só deixou a marca da banquinha Agora eu fico esperado Faz uma visita dela Na próxima madrugada Faz uma visita dela Na próxima madrugada Módulos Sound Digital Alto-falantes do som Em cima do seu couro Solto de adrenalina Mas seu vizinho é na tona Essa pessoa cocina Ela vai embora Faz uma visita dela Na próxima madrugada Faz uma visita dela Acabas na madrugada Estrela Na próxima madrugada Na próxima madrugada Faz uma visita dela Na próxima madrugada Saaveiro Cross do Jonas Santa Terezinha Santa Catarina A gente não tinha nada Mas o nosso nada foi ter CD Saaveiro Cross do Jonas Volume 1 Volume 1 Você tem cara De amor na minha vida Quem tinha Falava esses dois Vai ficar Será que entrou na minha vida Quando eu só te iria Nas madrugadas Nas recuadadas No coração e no colchão Você é tão avançado Pena que entrou na minha vida Quando eu só te iria Nas madrugadas Nas recuadadas No coração e no colchão Você é tão avançado Pena que entrou na minha vida Quando eu só te iria Nas madrugadas Nas recuadadas Nas recuadadas No coração e no colchão Você é tão avançado Pena que entrou na minha vida Quando eu só te iria Nas madrugadas Nas recuadadas No coração e no colchão Você é tão avançado Pena que entrou na minha vida Pena que entrou na minha vida Quando eu só queria Nas madrugadas Nas recuadadas Nas recuadadas No coração e no colchão Você é tão avançado Pena que entrou na minha vida Quando eu só te iria Saaveiro Cross do Jonas Santa Terezinha Santa Catarina Oi Deus Sou eu de novo Marroei CD Saaveiro Cross do Jonas Hoje acordei de gressar Cabe tudo a arrumar Me lembrei que a gente Tinha a combinar Ontem era o nosso Quinto aniversário Tinha um piú no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava a apagar Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar DJ DJ RJSC O número 1 do som automotivo Tinha um piú no gelo Tinha um piú no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava a apagar Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou Ela me largou Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Ela me largou Aqui bate forte E espanca Ela me largou Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Ela me largou Hoje a noite eu begui alguém O couro não caiu Só roupa que caiu Tá quase me largou CD Saveiro Cross 2 Jonas Volume... 1 Só pra mim é quem chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que o sol cê tira a noite Vira a copa, mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você, ninguém vai saber que eu te esqueci Toma, já vem aqui, não sei lá Viva aqui pra mim, a boca é por aí Te dando, te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Toma, já vem aqui, não sei lá Tipo a minha boca é por aí Tipo eu não te ligando mais Eita, essa porrada é de quem, cara? De caneta, de caneta Tá quase rio, ontem à noite eu beijei alguém Módulos Sound Digital Sound, alto-falantes do Xong Vem aqui, até assustou Cada portuguesa que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que o sol cê tira a noite Vira a copa, mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você, ninguém vai saber que eu te esqueci Vai saber assim, não sei lá Tipo a minha boca é por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Vai saber assim, não sei lá Tipo a minha boca é por aí Tipo eu não te ligando mais Coringa Pledge CD Saveiro Cross do Jonas Volume 1 Volume 1 Toquei de um verão Mas não esqueço o seu Um desfio, um 5KM pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo Que caminho percoço DJ RJSC Sempre louco Só no mundo de cidade Porque minha vida fora daqui Como é que eu vou seguir em viagem Sem fora da minha saudade Cancelou meu direito de ir em mim Só no mundo de cidade Só no mundo de cidade Só no mundo de cidade Porque minha vida fora daqui Porque minha vida fora daqui Só no mundo de cidade Porque minha vida fora daqui É como se queime a luz Aqui bate forte e espanca E passa pelo teu sorriso E acelera no teu corpo De caminho perigoso O meu coração O meu coração Não toca ter Um certo e novo Só no mundo de cidade Idade, porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem se agora da minha saudade cancelou o meu direito de ir e vir Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem se agora da minha saudade cancelou o meu direito de ir e vir Saveiro Cross do Jonas, Santa Terezinha, Santa Catarina CD Saveiro Cross do Jonas A saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevi Em pedaços de mim e camas variadas, namores mal difíceis, bocas mal beijadas, noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo? Exato, se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo? Exato, se eu só te esqueço assim, anestesiado A qualidade convertida em ondas sonoras Coringa DJ Exato, se eu só te esqueço assim, adeus Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo? Exato, se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo? Exato, se eu só te esqueço assim, anestesiado Aqui bate forte e espanca Sai de Norte Frutti, Tangará, Santa Catarina Sai de Norte Frutti, Tangará, Santa Catarina Abastecendo os mercados de Chapecó e região com as frutas mais top Deixa aquele abraço especial pro Alex Alô Alex Vamos ver as coisas por aí, Alex Ele que faz a entrega de fruta usando croque Será, meu Deus? Vamos juntas aí, Alex Um forte abraço e aquela proteção divina de sempre DJ André Sanela Oh, give me the night, oh no I just can't get enough Oh, give me the night, oh no Too much is not enough Chai de Norte Frutti, Especial Dance Chai de Norte Frutti, Especial Dance Tangará, Santa Catarina É por lá, City, hein? E o cargo da Chai de Norte Frutti O cargo 320 Metando pressão, hein? Aí tem pressão, meu chofer Metendo pressão com as rodas de alumínio E a traseira arqueada É, meus jovens, os piás são enjoados, hein? Chai de Norte Frutti Música Vamos juntos, meu povo Música Música O que é isso? Bis já o Deng Si. 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 Bis já o Deng Si.